Se você nunca falou francês, ou se você fala muito pouco francês, na hora que você fala, a sua voz parece muito diferente do que o que você está acostumado a ouvir em português. Eu mesma, por exemplo, agora estou doente, e a minha voz está parecendo muito diferente. Talvez vocês não estejam escutando a minha voz tão diferente assim do que ela está. Mas, na minha sensação, ela está muito estranha. Por quê? A gente fica se ouvindo o tempo todo. Se a gente não se habitua a se ouvir em língua francesa, na hora que chega alguém falando francês com a gente, na hora que você for responder, a sua sensação é que aquela voz praticamente não te pertence. E aí você vai travar, você vai se sentir inseguro, insegura, você vai achar que você está errando, você vai ficar envergonhado, a timidez aumenta. Então, olha como é maluco. Eu sei que tem gente tímida, eu sei que tem gente que tem muita dificuldade de falar, mesmo que seja em português. Mas, se você se acomodar assim, você simplesmente nunca vai conseguir melhorar o francês. Por quê? Não existe um momento que vai estar tudo perfeito, que você vai sair falando. Que não é mágica, é método. Se não é mágica, é método, eu preciso aplicar esse passo a passo. Preciso preparar minha musculatura, e eu preciso me habituar. Mostrar para o meu cérebro que está tudo bem. Vou voltar ao exercício físico, que às vezes isso ajuda. Tem alguns movimentos que eu morro de medo de fazer. Por exemplo, eu tinha muito, muito medo de colocar a mão no chão e jogar as minhas peças para o alto. Fazer a famosa parada de mão, plantar bananeira, né? Cada um fala de uma forma. Eu tinha muito medo disso. Então, na verdade, ao mesmo tempo em que eu ia preparando a minha musculatura, tentando fazer, eu ia mostrando também para o meu cérebro que está tudo bem, que eu conseguia fazer, que não ia acontecer nada de grave. É um movimento que vai junto. Eu preciso ir preparando a minha musculatura e mostrando para o meu cérebro que está tudo bem. Só que isso só acontece se eu entro em ação. Enquanto eu não entrar em ação, eu simplesmente não vou conseguir falar. Então, agora vamos às práticas que você pode incluir na sua rotina em apenas cinco minutos por dia, você vai sentir a diferença. Eu coloquei aqui os dias, mas é claro que você pode trocar isso, fazer da forma como for melhor para você, como couber na sua rotina. Você não precisa seguir exatamente ao pé da letra o que eu coloquei. Porque a Elisa disse segunda, tal coisa, tal coisa. Não, pode mudar, tá bom? Então, segunda-feira, a minha sugestão é que você leia em voz alta. Então, pega um texto, pode ser qualquer texto. O ideal é que não seja uma coisa muito longa. Eu recomendo, por exemplo, que você pegue um artigo de jornal. Você acha isso facilmente em blogs, nos jornais mesmo, no mundo. Mesmo no Instagram, nos canais de Instagram, dos jornais, Liberacion, Mondor, Figaro, qualquer jornal que você queira, você acha um pequeno artigo. Você vai pegar um parágrafo, não é o texto todo, um parágrafo, e você vai começar a ler em voz alta. Nossa, Elisa, mas eu não sei falar nada. É assim que você vai começar a aprender. Então, você vai começar a ler em voz alta, pronunciar. Você vai fazer, Ah, Elisa, se eu tiver muita vergonha, se eu tiver muita vergonha, você vai falar baixinho. Você vai falar, é que eu não estou conseguindo justamente falar baixo, né? Você vai falar assim, bem baixo. E aí, falando baixinho, que eu não consigo agora, mas falando baixinho, você vai começar a preparar a sua musculatura, de uma forma sutil, sem forçar. Então, assim, violar o R, não é para você se desesperar, que seu R tem que sair de primeira. Provavelmente, ele não vai sair de primeira. Mas você precisa ter essa prática constante. Então, o que ler e como ler? Aí estão as perguntas. O que ler, eu falei para vocês. Pode ser absolutamente qualquer coisa, mas o ideal é que seja assim, um parágrafo. Não pegue uma coisa muito comprida. Se você nunca leu em francês, você não vai ler uma página inteira, você vai ler um parágrafo. E aí você pode repetir, ler várias vezes esse mesmo parágrafo. Como ler? Eu não quero que você leia se apressando. Você vai ler de forma pausada. Nas vírgulas, você vai parar, respirar, os pontos, vai parar, respirar mais ainda. Bom, na terça-feira, a minha sugestão é que você comece a falar sozinho ou falar sozinha. É claro que isso você pode fazer todos os dias, mas isso também vai te ajudar. Mesmo você que é tímido ou tímida, ninguém precisa te ouvir. Nessas duas primeiras práticas, ninguém vai te ouvir. É você com você mesmo. Então, como você vai falar sozinho? Eu queria que você começasse a relatar as coisas que você está fazendo. Principalmente as coisas do cotidiano. Tipo, de manhã, quando você está preparando o seu café da manhã, ou à noite, quando você está se preparando para ir dormir, você pode ir relatando tudo aquilo que você está fazendo. Você vai falar, ah, vou levantar, vou abrir a torneira. Aí você vai começar a perceber, inclusive, que você não sabe todas as palavras. E as palavras que você não sabe, a minha sugestão é que, no momento, no ato, o que você pode fazer é falar em português como se fosse francês. Então, você vai brincar de imitar o sotaque francês. e isso vai ser legal para que você vá preparando a sua musculatura, justamente. Na quarta-feira, a minha sugestão é que você pegue Virlong. O que são Virlong? Virlong são trava-línguas, tá? Você vai pegar um trava-línguas em francês. Se você escrever Virlong, você vai achar diversos trava-línguas. Se você estiver dentro do meu programa de desafios, lá tem vários desafios que são de trava-línguas. Então, você vai escolher um Virlong por semana. Não precisa mais do que isso. Se você começar a pegar muita coisa, você não vai conseguir fazer nada, né? Lembra sempre disso. Então, pega um por semana e aí você vai tentar decorar aquele Virlong e falá-lo em voz alta. Na quinta-feira, eu quero que você escolha cinco palavras difíceis de dizer e que você crie uma frase com essas cinco palavras para treinar. Sempre em voz alta. Na sexta-feira, eu quero que você aplique a matemática das letras. O que que é? Que você escolha dois sons que você confunde, por exemplo, U e U. e que você leia um texto, pode até ser o texto que você leu na segunda-feira, mas dando foco principal a esses sons, para que você pronuncie bem esses sons. A matemática das letras é o fato de que em francês, quando eu junto vogais, por exemplo, O com U, vai dar um som de U em português. Aí se a vogal estiver sozinha, se for um U assim, o som disso é um U. É um U com biquinho, tá? Então, esse trema, só para você lembrar que é U, U com biquinho. Então, aqui eu só estou dando um exemplo, você encontra várias aulas aqui no meu Instagram, no meu Facebook, YouTube, sobre a matemática das letras. Então, na sexta-feira, você pode fazer isso para melhorar a sua pronúncia. E no sábado e domingo, no sábado e domingo, você vai fazer uma coisa mais lúdica. Então, você vai usar letras de música, assista a aula de ontem, você vai usar trechos de filmes, séries, para você também ficar repetindo. Você já percebeu que eu estou falando que o ideal, que se você está com uma semana que aquele foco daquela semana para você é a pronúncia, naquela semana você precisa falar todos os dias, um pouquinho. Não precisa ser muito tempo, em cinco minutinhos você já dá conta. Uma última dica que é super importante, que vai fazer muita diferença, é que nessas práticas todas você se grave falando e tudo bem se você errar, lembra disso, só vou aprender se eu errar. Como que você vai se gravar? Se você usa o WhatsApp, você pode simplesmente criar um grupo com alguém da sua família e aí você tira essa pessoa da sua família, do grupo, e fica só você. Aí você vai mandar áudio para você mesmo, você vai gravar um áudio. Óbvio que pode ser do seu celular, pode ser também do seu computador, tanto faz. O que importa é que você grave a sua voz, que você se escute, porque isso vai fazer com que você mesmo perceba alguns sons que você não está fazendo tão bem. e aí vai te dar o direcionamento para seguir avançando. e aí vai te dar